e fala galera hoje o vídeo aí vai ser sobre como substituir e tá instalando uma tomada usb beleza aqui eu tenho uma tomada 12 volts e aqui no console de baixo também essa daqui tá funcionando e a de baixo não funciona como quem acompanha o canal sabe que eu troquei o console então ali não tá funcionando não tem enfiação então essa daqui eu vou substituir ela por uma tomada usb e a de baixo também aqui essa daqui são as duas tomadas usb que eu vou estar colocando essa daqui ó é 4.2 amperes cada saída aqui é 2.1 amperes 5 volts essa daqui ela é tem um voltímetro aqui no meio quando tiver ligada vai acender o voltímetro aqui e a saída dela é de 3.2 amperes aqui é uma saída de 1 amperes e a de baixo 2.1 amperes 2.1 amperes agora vamos tá retirando aqui essa tomada e a de baixo ela é presa aqui ó por duas presilinhas é uma aqui e a outra fica na parte de cima aqui na mesma direção que essa daqui ó você vai ter que quebrar você vai vir com uma chave de fenda aqui pequena e vai raspar aqui ó que vai dar pra você ver a presilinha aqui o do meu eu já raspei porque eu já tirei isso daqui então você vai ter que raspar raspar bem aqui ó vir aqui com a chave de fenda aqui e ficar raspando senão você não vai conseguir tirar e a de cima a mesma coisa aí depois que você raspou bem aqui ó você vai vir aqui na lateral com a chave vem aqui por baixo ó e vai trazendo ela pra frente bom depois que você puxou aqui pra fora vai vir com um alicate aqui ó e vai puxar certo depois que você puxou você vai tirar esse plugzinho aqui ó retirado aqui também eu já estourei as presilinhas dele aqui dentro tá com a chave de fenda você vai vir aqui ó vai subir vim com o alicate aqui vim com o alicate aqui você vai precisar trazer ela pra trás aqui ó olha lá a travinha aqui ó você tirou essa travinha aqui aí você vem e puxa aí você vem e puxa esse plug aqui ó ele tem três entradas e o e essa tomada USB aqui ela só tem duas se você vir aqui ó ele vai encaixar aqui nas duas laterais e a do meio vai ficar sem nada só que o que você tem que utilizar aqui é os dois fios mais grossos que é esse vermelho aqui e o preto esse amarelinho aqui era do LED então esse amarelo aqui a gente não vai utilizar ele então a gente vai ter que mudar aqui ó as entradas aqui então você vai vir aqui vai retirar esse esse plastiquinho preto aqui ó vem com uma chave uma chave aqui de fenda se der na mão mesmo você tira só empurrar aqui ó e sai aí você vai vir com uma chave aqui vai empurrar aqui pra cima o plástico aqui ó que trava os 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 conectores aqui ó aí você vem aqui e puxa ó aí você vai pegar esse vermelho aqui que você tirou do meio e vai colocar na lateral aqui ó aqui ó certo e o amarelinho aqui você pode colocar no meio você não vai utilizar pra não ficar solto você coloca aqui no meio aqui ó e aí e aí e aí e aí encaixou tudinho aqui você vem lá com a pecinha preta e aí e aí e aí e aí e aí e aí galera depois que você terminou de montar aqui e aí você vai empurrar o fio e aí e aí e aí e aí um pra dentro e aí você aqui por trás aqui ó você consegue pegar ele e aí e aí mais ó você consegue pegar o fio ó ele aqui ó e aí você vai pegar a rosca aqui ó da tomada usb vai passar aqui por dentro dele e vai vir aqui de novo e colocar ele aqui ó você vai trazer o fio aqui bom eu vou estar instalando esse daqui ó no aqui na tomada porque porque esse daqui ele fica com led aceso aqui ó então vou instalar aqui no pós chave que é o que estava funcionando a tomada 12 volts ele tem um lado positivo e o negativo tem que ligar aqui certinho no positivo e negativo senão não vai funcionar o led não vai acender não vai funcionar e a chave lá vai funcionando o led aceso aqui eu liguei agora aqui é só você encaixar por aqui do lado correto e agora é só rosquear aqui por trás primeiro aqui já instalada agora vamos aqui para segunda essa segunda aqui eu vou tá retirando aqui essa moldura aqui para ficar mais fácil de instalar tirei já a moldura aqui ó agora eu vou tá passando um fio vou trazer dois fio lá da bateria do carro positivo negativo negativo passar aqui e vou trazer até aqui para ligar no na tomada usb eu não vou usar um pó chave aqui eu vou trazer direto da bateria beleza aqui ó já trouxe os fios lá da bateria tá eu tô usando um vermelho positivo e um verde o terra agora eu vou tá colocando os conectores aqui aqui os conectores já colocado tá o fio capinha preta aqui é o negativo capinha vermelha aqui positivo você vai pegar a rosca antes de colocar a moldura aí tá passando aqui no fio bom galera não tem como você colocar aqui a tomada usb e depois encaixar a moldura fica muito difícil então primeiro você tem que colocar a moldura para depois colocar a tomada usb agora você vai encaixar aí não esquece que a tomada usb ela tem o lado positivo e o lado negativo tem que conectar certinho bom depois que você conectou tudo aqui apertou aqui atrás tá certinho aqui na frente agora a gente vai lá para o cabo lá que eu puxei da bateria bom só para mostrar o fio aqui ó eu passei ele aqui ó passei tem uma borrachinha aqui eu passei ela por aqui por esse compartimento aqui ó para entrar na parte interna lá do carro aí vem o fio aqui agora vou tá conectando aqui no positivo na bateria e no negativo vou tá colocando aí um suporte aí de fusível tá no lado do no fio positivo no vermelho aqui tá instalando aí mostrar aí para vocês o que você sabe ó e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fio positivo aqui Aqui o suporte do fusível Então eu vou estar colocando aqui um fusível de 15 amperes Agora eu vou estar passando o fio de isolante aqui Para não molhar Aí galera pronto Aí é só esconder aqui Aí tudo instaladinho Tanto aqui o de cima Como o de baixo Vamos ver aí se os dois Estão funcionando Esse daqui é o que está lá na bateria direto Olha lá funcionando Marcando aí 12.4 volts Aqui o de cima Eu estourei aqui a borrachinha aqui Então ele Essa borrachinha aqui ficou solta Esse daqui Vou estar ligando o carro Para mostrar Virando a chave Olha lá Acendeu o LED Vou diminuir a luz aqui Para mostrar Bom galera Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo Gostou aí Deixa aquele like Se inscreve no canal E até o próximo Falou